Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Nos últimos meses, nós todos estamos quarentenados e impedidos, obviamente, de realizar várias atividades de entretenimento do dia a dia. Uma delas é o cinema. E a indústria do cinema, principalmente a indústria brasileira, está se unindo, todos os produtores, todos os exibidores e distribuidores, para criar um processo de retomada, atendendo todas as medidas de segurança para você, para mim e para todo mundo. A gente veio visitar um cinema para entender um pouquinho como que está funcionando toda essa alteração, tanto das salas, quanto dos atendimentos, da Bombonier. Então, bora entender junto comigo. Chegamos no cinema. Abrilham aqui para a gente poder ver como é que tudo está funcionando. Então, bora lá fazer essa tour. Vão ter muitas respostas para vocês. Lembrando, e eu acho muito importante reforçar, que esse vídeo é informativo. A gente veio até aqui por livre e espontânea vontade para coletar todas as informações sobre dúvidas que vocês enviaram para a gente, para poder todo mundo ter o máximo de esclarecimento possível do que os responsáveis pela retomada e pelo movimento junto pelos cinemas estão fazendo para que a retomada seja realmente concluída. Agora, a decisão de ir ao cinema, a decisão de sair de casa é 100% sua e sempre será. Esse vídeo é informativo. Bora lá. Ó, logo aqui na entrada tem um tótem de higienização das mãos com álcool em gel e você não precisa encostar ali, você faz a higienização com o pé. Então, você vem aqui, aperta, o álcool sai na sua mão e você não encosta no caninho. Não encosta no caninho. Se ele demorar a sair é porque é álcool, a textura é diferente de água. Pelo amor de Deus, gente. Não encosta a mão no caninho. A nossa recomendação é que todas as pessoas procurem comprar o ingresso preferencialmente online. Pela internet, pelos sites, pelos aplicativos, a gente tem diversos canais. Se por acaso a pessoa não quiser comprar online, nós temos também os terminais de autoatendimento em todos os cinemas. Todos os terminais vão estar sinalizados com adesivos de piso, onde a pessoa vai poder ver o distanciamento seguro para o outro cliente para que possa não haver nenhum tipo de contato físico, nenhum tipo de aglomeração. Depois de higienizado, você vem aqui para a fila da bilheteria e vão ter marcações sobre o distanciamento seguro. Respeitem as marcações do distanciamento seguro. Se cada um ficar no seu quadrado, lembra da música? Ninguém se contamina com nada. Como a gente sempre reforça, cada cinema, cada cidade, cada estado vai ter a sua lista de regras e normas de bem-estar e segurança para a retomada dos cinemas. Esse cinema que nós estamos visitando especificamente é 100% com autoatendimento. Então aqui na bilheteria não terão pessoas. Na Bombonier, sim. Mas lembrando, é importante você comprar o seu ingresso online para garantir que você simplesmente chegue e tenha a sua experiência direto. Bora simular uma compra aqui? Bora! Nós estamos desenhando uma série de promoções para esse retorno. O Festival de Volta para o Cinema, por exemplo, que é um festival que está sendo desenhado especialmente para esse momento da volta, ele vai ter ingressos a partir de R$ 5,00 a meia entrada. Então por aí vocês já estão vendo que nós estamos trabalhando com preços bastante acessíveis para que todo mundo possa voltar com segurança ao cinema. Ó, você vem aqui para ver os filmes em Cartai, 1917. Que é um filmaço, por sinal. Que é um filmaço. O Festival de Volta para o Cinema, ele atende a um pedido do público de algum tempo atrás e ao mesmo tempo ele é um processo de retorno gradativo ao cinema. Então ele vai passar clássicos do cinema, tanto nacionais quanto internacionais. O festival tem a previsão de durar de duas a quatro semanas e ele precede os novos grandes lançamentos. Logo que você seleciona aqui, já aparecem as regras de distanciamento. Após selecionar seus assentos, você visualizará os adjacentes bloqueados. Trata-se da área segura, que exibe o distanciamento de sua poltrona em relação às demais. Ela aumentará conforme você adiciona assentos. Lembre-se, não é possível selecionar assentos nas fileiras de trás ou à sua frente. Então aí você entendeu, aí você vai selecionar seu lugar. Vamos supor que esteja eu e o panda indo no cinema. Queria esse lugar e esse lugar. Ele já me mostra qual é o distanciamento que vai ser aplicado nessa situação. O bilhete, no caso de cobrado na bilheteria ou nos terminais de autoatendimento, ele pode ser de papel. Mas não vai haver nenhum contato físico entre esse bilhete de papel ou o porteiro na hora da entrada na sala. A leitura vai ser somente visual. Lembrando que para alguns cinemas de algumas cidades, dependendo de onde você estiver, você consegue consumir todos os produtos de bombonier direto do aplicativo da ingresso.com. Mas caso você venha comprar no cinema, você também tem a opção de comprar aqui no autoatendimento. Quando eu usei ali o autoatendimento, eu mexi no mouse para poder escolher tudo e tudo mais. Fiquem calmos, tem álcool em gel. E de novo, não vai encostar nesse negócio. Entendeu? Não encosta no caminho. Quando você vier ao cinema, sempre procura a questão da lotação, para você se sentir seguro também. Esse cinema aqui que a gente está visitando, antigamente ele atendia 670 pessoas e agora capacidade máxima 223 pessoas. Então, bem reduzido. Depois a gente vai ali na sala e mostra também. Tem essa plaquinha aqui também, informativa, pipoca quentinha, feita com muito cuidado e carinho. Diversão com segurança para você e sua família. Aí explica toda a questão da embalagem da pipoca, como que é produzido, seguindo protocolos de higiene. Estamos juntos todos, pela sua e pela nossa segurança e bem-estar. Lembrando que a segurança que a instituição cinema precisa garantir, não é só de quem vai ao cinema para entretenimento, mas para os funcionários também. Então, todos esses protocolos aqui são aplicados para as duas pontas dessa cadeia de atendimento. Saiba como você pode nos ajudar a manter o nosso cinema seguro. A máscara, o distanciamento social, higienização constante e evitar compartilhar alimentos e bebidas com outras pessoas. Caso você tenha comprado sua pipoca no aplicativo ou ali no autoatendimento, você vai direto para a última fila para poder só retirar e seguir para a sala de cinema. Agora, caso você vá utilizar o caixa da Bombonier, funciona muito como o da bilheteria. Você vem andando, vão ter os mesmos quadradinhos de distanciamento seguro, esteja sempre no espaço pré-determinado. É importante caso você venha em casal, em família, com amigos, que uma pessoa esteja na fila para não também ficar fazendo aglomerações aqui sem necessidade. É melhor a galera esperar do lado de fora e apenas uma pessoa vir aqui. Bora comprar pipoca. A gente vai ter pipoca e refrigerante, mas é muito importante que todas as pessoas tenham a consciência de que você não pode retirar a máscara no foyer do cinema para fazer consumo de alimentos e bebidas. Nenhum. Não somente de pipoca e refrigerante. Até aquele biscoitinho que você trouxe ou qualquer coisa que você tenha comprado, você não pode comer no foyer. O único lugar que você pode consumir o seu alimento e a sua bebida é quando você está sentado no seu lugar marcado dentro da sala de cinema. Por que isso? Porque quando você está sentado no seu lugar marcado, a gente consegue ter a certeza de que você tem um distanciamento seguro para os outros espectadores. Então, ali, não há problema em que você retire a sua máscara para fazer esse consumo do alimento da bebida. Boa tarde. Durante todo o tempo que você ficar na fila da bomboné, por exemplo, você acaba tendo acesso aos vídeos de segurança e recomendações, toda a questão de higienização de salas antes das sessões. Você vê, na prática, todas as ações sendo aplicadas. Ela vai fazer sempre a higienização para você poder comprar com segurança. Aí você vai poder tocar aqui, bonitinho, usar o seu cartão e tudo mais e depois seguir em segurança para a sala. Lembrando que esse produto é o mesmo utilizado para higienizar as salas, né? É o mesmo produto com flora. A pipoca só pode ser consumida dentro da sala e após a consumação da pipoca, você tem que voltar a usar a sua máscara. Agora, obrigada. Não pode comer enquanto anda até a sala do cinema. Nós sabemos que nesse momento os espectadores ainda não estão acostumados com essa nova jornada. Então, nós colocamos funcionários nas áreas comuns do cinema para ajudar as pessoas a entenderem como elas devem se portar nessa nova jornada. Então, se algum espectador não observar os adesivos de piso que demonstram distanciamento social ou por acaso esquecer de quando ele for entrar no cinema ele precisa estar de máscara, qualquer situação em que ele esteja descumprindo alguma das orientações de segurança, ele vai ser abordado pela nossa equipe e vai ser solicitado que ele cumpra o procedimento de segurança para que ele possa manter não somente a sua segurança como a segurança da nossa equipe e dos outros espectadores. Se você fizer a compra online da sua casa pelo aplicativo da ingresso.com ou pelo site você vai poder comprar também para alguns cinemas os itens de bombonier e o seu ingresso vai ser digital e vai estar na tela do seu celular. O sistema da ingresso.com que é o sistema que nós utilizamos ele é um sistema inteligente. como é que funciona? Quando você faz a compra do seu ingresso nós vamos autorizar que até quatro pessoas que têm convívio possam se sentar juntas. O que são pessoas que têm convívio? São famílias, são casais. Essas pessoas elas têm que fazer a compra do ingresso na mesma compra. Isso significa que na hora que ela for comprar ela tem que comprar quatro ingressos por exemplo se forem quatro pessoas juntos na mesma compra. Então quando ela faz essa compra dos quatro ingressos automaticamente o sistema bloqueia as poltronas de um lado do outro à frente e atrás. Então é um sistema inteligente não existe uma ou outra poltrona bloqueada. O bloqueio ele acontece de forma inteligente conforme as reservas de ingressos são sendo feitas. Então se você compra duas se você compra uma, três ou quatro ele automaticamente faz esse ciclo de proteção em volta de você com esse bloqueio de poltronas do seu entorno. minutos antes da sua sessão vai até a Bombonier pega a sua pipoca e com o ingresso digital você vai até a sala que você vai assistir o filme. Bora lá! Tudo bom? Estou dando os dois anos de ingresso pode colocar para mim por favor? Obrigado tenha bom filme Inicialmente a gente não vai trabalhar com sessões em 3D justamente para evitar o uso dos óculos então inicialmente nós vamos exibir só filmes em 2D Quando você for pesquisar o melhor cinema a melhor sessão da sua cidade é importante você ver por exemplo que no aplicativo vai aparecer número de sessões que esse cinema vai ter por dia e aí você vai reparar o horário vai ser com distanciamento maior exatamente para garantir a limpeza e a segurança da sala antes da entrada das pessoas da próxima sessão Inicialmente a gente vai trabalhar com o mesmo horário de operação dos shoppings isso varia de um município para o outro então a gente vai seguir o horário de shopping para o início das sessões Então verifica tudo isso antes de realizar sua compra eu acho que dessa forma a gente vai ficando um pouquinho mais seguro A bendição de temperatura nos cinemas que estão localizados dentro de shopping centers elas são feitas pelo próprio shopping então quando você entra dentro do shopping quem já foi a shopping agora pós pandemia sabe que essa medição está sendo feita na entrada do shopping então não existe a necessidade de você fazer uma segunda medição na entrada do cinema entretanto a gente tem cinemas que ficam na rua não estão dentro do shopping nesses cinemas de rua a medição vai ser feita na entrada do cinema então de qualquer maneira para você entrar no cinema em algum momento você já passou por uma medição de temperatura na porta da sala do cinema você encontra aquela mesma informação que estava lá direcionada para a sala que você está entrando antes a sala tinha capacidade para 177 pessoas e agora ela está atendendo 59 pessoas por segurança bora ver outra sala nós queremos voltar a operar então não é uma questão de ser vantajoso ou não nós precisamos receber o nosso público de volta nós temos recebido muita demanda das pessoas que gostam de cinema que são apaixonados por cinema de voltar a poder viver essa experiência então nós queremos ter essa oportunidade de mostrar o quão seguro nós estamos o todo o trabalho que foi feito para garantir essa segurança então independente desses percentuais que variam de um município para o outro e dos títulos que vão ser lançados a gente quer ter essa oportunidade de mostrar ao público todo esse trabalho que foi feito para poder preservar a segurança e bem-estar de todos Cris, olha o que está em cartaz em breve em breve ó, a gente vai ir para uma sala menor agora antes a capacidade era de 84 pessoas e agora ela vai atender 28 pessoas apenas bora ver como é que está na hora de entrar na sala a gente vai seguir uma ordem e vai ter a orientação da equipe do cinema então a entrada ela vai ser gradativa e organizada pela equipe do cinema e a saída quando acabar o filme o espectador ele deve aguardar a orientação da equipe e a saída vai ser sempre feita da primeira fila para a última fila a fila então sai a primeira fila a segunda a terceira e assim sucessivamente para que não haja aglomeração eu vou colocar aqui na tela algumas opções de distanciamento dependendo do tipo de sala lembrando que todas essas aplicações vai depender do cinema da sua cidade das regras de segurança que estão determinadas para o seu estado essa sala aqui naturalmente já tinha um certo distanciamento você vê que é bem distante uma fileira da outra lateralmente existe uma preocupação maior antes da sessão para que as pessoas possam entender a necessidade de respeitar esse círculo de proteção que vai ser feito pelo sistema da ingresso.com a gente vai exibir um vídeo reforçando que a pessoa não pode mudar de lugar porque você vai chegar na sala e você vai perceber por exemplo se eu cheguei com o meu esposo e eu sentei aqui nós sentamos nos nossos dois lugares eu vou perceber que tem duas poltronas vazias do meu lado duas do outro lado duas na frente duas atrás ah, mas eu percebi que as duas do meu lado esquerdo tem uma visibilidade melhor da tela e quero mudar de lugar eu não posso mudar de lugar porque essas duas são para garantir o distanciamento seguro então vai ter um vídeo na tela que vai reforçar essa informação e lembrar aos espectadores que ele não pode mudar de lugar que ele tem que manter o lugar marcado no momento da conta não é de hoje que no cinema segurança e o bem estar de todos é prioridade a gente sempre fez questão de cuidar de cada detalhe para que a sua experiência seja incrível e agora no retorno das nossas salas trouxemos novos cuidados para que você seus amigos e a sua família possam curtir ainda mais pensando apenas no mais importante a diversão começando pela nossa equipe medimos diariamente a temperatura de cada um dos nossos colaboradores todos usam equipamento de proteção individual de acordo com suas funções e os uniformes são sempre vestidos no local após a higienização de mãos e braços o que fazem também antes e depois de cada atividade ah e para você manter as suas mãos limpas tem álcool em gel 70% em toda a nossa área de circulação materiais educativos sobre as medidas de prevenção estão disponíveis em pontos estratégicos dos complexos e nos banheiros você encontra dispensas de sabão líquido papel toalha e lixeira com tampa sem acionamento manual na hora de entrar na sala seu ingresso será validado sem contato físico as salas são totalmente higienizadas antes de cada sessão inclusive poltronas porta copos e corrimãos reforçamos também os procedimentos de limpeza dos aparelhos de ar condicionado obedecendo ao espaçamento determinado pelos órgãos de saúde estamos trabalhando com capacidade reduzida assim conseguimos garantir uma distância segura entre os espectadores mas claro quem vier junto como casais e famílias pode se sentar junto recomendamos priorizar os canais digitais de compra de ingresso e pipoca é fácil e seguro mas caso queira comprar na bilheteria não tem problema todos os nossos equipamentos são higienizados e você ainda pode usar o método de pagamento por aproximação do cartão ou celular tá vendo só a gente sempre vai fazer de tudo para que a sua experiência aqui continue sendo mágica inesquecível estamos juntos pelo cinema e claro pela sua diversão com respeito e segurança até breve quando acabar seu filme é importante colocar a máscara como já foi explicado volta sua cadeira e aí vai ter uma ordem correta para sair do cinema então você aguarda as instruções dos funcionários da sala de cinema que você tiver e no momento que ele der o ok para a sua fileira se retirar é só você levantar e ir embora olha eu pedi para eles me entregarem a ficha técnica da pastilha do ar-condicionado e a pastilha para mostrar para vocês essa daqui é a pastilha bactericida ela vai estar em todo o ar-condicionado e a troca dela é feita de 3 em 3 meses esse daqui é o laudo feito pela Ecolab com todas as informações da pastilha está dizendo que é um desinfetante para hortifrutícolas e para superfícies de indústrias alimentícias aplicado em hotéis restaurantes indústrias e ambientes coletivos como esse a renovação do ar dentro de uma sala de cinema ela é uma renovação de ar contínua o sistema de ar-condicionado ele durante toda a sessão durante todo o momento em que ele está em funcionamento ele pega o ar da atmosfera ele filtra esse ar ele refrigera e joga para dentro da sala então existe uma renovação contínua do ar dentro da sala o ar dentro da sala que você respira ele não é o mesmo ar durante toda a sessão ele é totalmente renovado durante todo o tempo da sessão para que você possa estar respirando um ar novo que vem da atmosfera e é limpo todo o tempo além disso devido às circunstâncias atuais que a gente está vivendo em todos os sistemas de ar-condicionado foi colocada uma pastilha bactericida ela tem como objetivo ajudar nesse processo de purificação e higienização do ar-condicionado nessas áreas de convivência onde a pessoa fica aguardando o cinema enfim abrir a sala para você entrar tem os sofazinhos já vai ter o adesivo indicando que se tiver alguém sentado aqui né e aqui não pode sentar e aí vai ter o distanciamento também em todos esses momentos aqui a gente não tem como fazer uma identificação se a pessoa é assintomática né essa identificação não tem como ser feita em nenhum lugar em nenhum estabelecimento nem na sua casa em lugar nenhum né existe todo um cuidado principalmente com a nossa equipe também a gente criou um questionário que é um questionário bastante detalhado toda vez que os nossos funcionários chegarem para trabalhar eles vão passar não somente pela ferição de temperatura diária mas também por esse questionário onde vai ser perguntado se ele teve algum sintoma se ele teve contato com alguma pessoa que teve algum sintoma e se por um acaso algum funcionário teve contato com alguma pessoa ou apresentou alguma mudança algum sintoma ele vai ser encaminhado para um atendimento médico e vai ser afastado até que ele possa se certificar de que não tem nenhum comprometimento e voltar a sua jornada de trabalho esse daqui é o sanitizador também é da Ecolab e a ideia é a seguinte você pega uma quantidadezinha dessa aqui é um pozinho e dilui em um litro d'água e isso daqui é o produto que vai ser usado para um dia essa formulação científica de proteção é para você usar durante o dia inteiro em uma sala de cinema então todo dia eles vão fazer essa solução e entre todas as sessões higienizar a sala no intervalo de todas as sessões toda a sala vai ser higienizada com um produto a base de cloro esse produto é um produto que elimina todo e qualquer vírus e bactéria ele não é um produto inflamável ele não é abrasivo e ele não mancha a roupa isso é importantíssimo então esse produto ele vai ser vaporizado em todas as superfícies de contato nas poltronas nos pisos nas paredes nos descansos dos braços nos porta-copos então quando você sentar na sua poltrona para assistir o filme você pode ficar tranquilo que você pode encostar o seu braço e toda a superfície de contato vai ter sido higienizada antes de cada sessão aqui no banheiro existe distanciamento social nas pias também para impedir que uma pessoa fique exatamente do seu lado enquanto você lava a sua mão além disso tem um adesivo explicando a forma correta de higienizar suas mãos e óbvio na parte das cabines já tem isolamento de distanciamento então não teve nenhuma alteração e nos lugares que tem aquele vaporzinho também foi desativado então você só pode limpar a sua mão com papel no banheiro a gente hoje não tem como precisar por quanto tempo essas medidas vão ser necessárias o que a gente tem como precisar é que a gente está preparado para cumprir essas medidas com todo cuidado com todo rigor com todo detalhe durante a quantidade de tempo que for necessária nós estamos preparados nós estamos conscientes as nossas equipes estão treinadas nós entendemos a seriedade do momento nós temos muito respeito pelos nossos espectadores pelos nossos funcionários e nós vamos cumprir com muito rigor cada uma dessas medidas seja por quanto tempo for necessário vou reforçar aqui uma coisa que eu falei lá no início do vídeo todas as medidas de segurança que estão sendo seguidas por todos os distribuidores de cinema por todos os exibidores são obviamente dependendo do estado dependendo da cidade cada local tem a sua norma específica existe uma norma básica de segurança que está todo mundo seguindo mas é importante que você se informe sobre o cinema da sua região sobre o exibidor da sua região e o que ele está fazendo para melhor atender as pessoas a partir de agora lembrando que esse vídeo aqui ele tem um tom informativo nós também somos consumidores de cinema assim como você estávamos preocupados estávamos com muitas questões precisávamos entender como está funcionando essa retomada para poder passar para vocês todas as informações de forma correta a decisão de ir ao cinema é 100% sua o tempo inteiro informação é necessário para que você depois omita uma opinião então comenta aqui caso você ainda tenha dúvida caso alguma coisa não tenha ficado bem compreendida para você que a gente vai respondendo e se a gente não souber responder claro a gente vai pedir para os responsáveis responderem sua dúvida e aí a gente entra em contato com você também beleza? espero que vocês tenham gostado eu acho que minimamente como criadores de conteúdo passar informação de segurança correta é o que a gente pode fazer por você e principalmente pela indústria do cinema também então estamos aqui todos juntos pelo cinema e juntos também pelo bem-estar e segurança de todos vocês espero que vocês tenham curtido beijos e até a próxima tchau 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 Tchau